E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Evolve Bom, a gente vai estar aqui continuando a nossa campanha Então, bora lá, vou estar escolhendo aqui Caçado, que eu acho que é mais tranquilo Pra conseguir ganhar Golias Bora lá Vou aumentar até esse daqui Que eu preciso usar, né? Copa com salto e esse Alimentação é bom Então, bora Inicia a partida Uma das coisas que tem os Striders Todo arredondado Nós podemos ouvir o grande filho de puta Outro Muita e comendo Você chega aqui e chora uma coisa E nós vamos te juntar em sua hunt Você? Já tem um grandalhão ali Já come aqui, reduz o dano Muito bom Caraca, muito rápido Agora o meu objetivo é praticamente só fugir e me alimentar Agora é o modo mais clássico que todo mundo deve conhecer, né? Posso evoluir Posso evoluir? Posso evoluir? Posso evoluir? Deixa eu sair Deixa eu sair Primeiramente Nossa, olha que ninja Esse cara Consegui me acertar Eita, que cagada Certinho Eita, que cagada, que cagada Eita, que cagada Eita, que cagada Beleza, que cagada Beleza, vamos lá Beleza, vamos lá Eita, que cagada Não tem um? Posso Start E agora sim, estou melhorando bastante essa skill de pedra. Vai aqui mesmo, cibolo. Vai aqui mesmo, cibolo. A Bíblia tá clicando, dá pra segurar? Dá pra segurar. A Bíblia tá clicando, dá pra segurar. Vem aí, hein? Vem aí. Level 3, evoluir sem perder vida. Completar uma partida e vencer uma partida. Beleza. Agora sim, hein? 2x2. 2x2. 3x2. 3x2. 2x2. 3x2. 2x2. 2x2. E aí, vamos ver o que vai acontecer agora. Aê, passei, hein? Número de mortos. Agora tá equilibrado. Vamos ver, hein? Ficou ninguém com vantagem. Agora o último que resta é a defesa. Bom, eu vou estar finalizando o vídeo por aqui já. Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei, te dê um vídeo favorito. Compartilhe em suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal, etc e tal. Deixe um comentário abaixo também se der e se inscreva no canal também. Bom, então, pessoas, até a próxima. Falou-se! E aí E aí E aí Se inscreva no canal.